Olá, tudo bem? No vídeo passado a gente falou um pouco sobre catarata. Nesse vídeo agora a gente vai falar sobre um assunto muito interessante e que alguns pacientes têm muito medo, que é o pré-operatório. Muita gente tem medo e a gente vai, aqui nesse vídeo, desmistificar muita coisa, falar pra vocês sobre como se preparar pra você ficar mais tranquilo, pra você ajudar o seu cirurgião e pra você ter uma cirurgia bem tranquila. Antes de mais nada, deixa eu me apresentar. Meu nome é Arthur Farage, eu sou médico oftalmologista, formado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, no ano de 2006, fiz residência de oftalmologia no Instituto Benjamin Constant e acabei em 2009. Fiz um fellowship de catarata até 2011 e desde então trabalho rotineiramente fazendo cirurgia de catarata. E eu recebo muitos pacientes no consultório com gusto em relação ao diagnóstico, com anseios em relação ao procedimento cirúrgico. Nesse vídeo de hoje, a gente vai falar um pouquinho do pré-operatório, pra tentar te ajudar a desmistificar, a tirar um pouco dessas dúvidas, dessas angústias que precedem o procedimento. A catarata, ela é uma cirurgia muito feita. Ela é o procedimento cirúrgico mais realizado dentro da oftalmologia hoje. Como todo procedimento cirúrgico, tem risco. Sim, tem risco. Mas são riscos mensuráveis. São riscos controlados. Principalmente se você está diante de um bom profissional, de um bom cirurgião. E como o tema desse vídeo é o pré-operatório da cirurgia de catarata, eu vou falar um pouquinho dele pra você. O que é esse pré-operatório da cirurgia de catarata? Bom, da parte clínica, a gente vai pedir o risco cirúrgico. O que é esse risco cirúrgico? O risco cirúrgico é um exame de sangue e um exame clínico com o cardiologista, pra saber se você tem alguma doença que possa, eventualmente, levar a algum problema clínico pra você durante a cirurgia de catarata. Um exemplo. Se você tem alguma doença grave cardiovascular, se você tem algum problema grave pulmonar, a gente precisa saber, pra saber como, quais os cuidados que a gente vai precisar ter durante o procedimento, pra poder realizar isso com a maior segurança. Pra você não ir operar uma cirurgia de catarata e não ter um problema maior. E ainda falando de pré-operatório, o que a gente precisa fazer, né, no dia da cirurgia, na véspera da cirurgia, pra ajudar o seu cirurgião a desempenhar uma boa cirurgia pra ter um resultado eficaz. Primeiramente, você tem que saber que você tem que chegar no centro cirúrgico em jejum. O jejum é de água e de comida. Você não pode beber nem comer por pelo menos seis horas. Você vai chegar no centro cirúrgico sem comer e sem beber seis horas antes. Então, se você vai operar de manhã, não toma café. Se você vai operar de tarde, pode tomar um leve café pela manhã bem cedo, mas desde que você respeite esse intervalo de seis horas sem comer e sem beber nada. E por que que você fica em jejum de comida e de bebida antes da cirurgia de catarata? Porque a anestesia faz uma sedação venosa. Com a sedação venosa, às vezes você pode ter vontade de vomitar e quando você vomita, você pode broncoaspirar e ter um problema mais grave. Então, se você tiver com o estômago vazio, dificilmente isso vai acontecer durante uma sedação e você não vai ter um problema maior com isso. Uma outra coisa muito importante que eu acho interessante e eu peço pros meus pacientes é lavar o rosto com água e sabão antes de sair de casa. Por quê? Porque lavando o rosto com água e sabão, você diminui a sua flora bacteriana. A gente sabe que a infecção é um problema pra todos os tipos de cirurgia e pra cirurgia de catarata também. Lavando o rosto com água e sabão, você diminui a flora bacteriana e diminui a chance disso acontecer. E uma coisa que acontece sempre, que eu acho que é válido você saber aqui, é que você tem que levar todos os exames no dia da cirurgia. Não é porque eu vi o exame no consultório que você não precisa levar o exame. Não é porque eu vi o seu risco cirúrgico, o anestesista que vai estar lá não precisa ver também. Então leve sempre os exames com você no dia da cirurgia pra gente rever esse exame, pra gente rechecar tudo na hora e transformar aquele procedimento num procedimento seguro pra você. Você vai ser subedido a uma sedação venosa pelo anestesista. Essa sedação venosa te deixa com sono, te deixa meio tonto. Então é muito importante que você vá com um acompanhante pra cirurgia de catarata. Você não pode voltar sozinho pra casa. Nem dirigindo, nem de táxi sozinho. Você tem que ter alguém pra te acompanhar, caso aconteça eventualmente alguma coisa, você ter alguém pra poder te ajudar. E como a gente já falou aqui, o pré-operatório, pra ser um pré-operatório de sucesso, ele tem vários passos a serem seguidos. Desde o jejum de 6 horas, a lavagem do rosto, o exame de risco cirúrgico, o acompanhante pra ir com você. Tudo isso vai ajudar você, vai ajudar a sua cirurgia a ocorrer da melhor forma possível e te trazer um maior benefício. E a cirurgia, pra ocorrer dessa forma, ela precisa de alguns segredos no pré-operatório. O que você precisa fazer durante a cirurgia pra ajudar o teu cirurgião a fazer a cirurgia de alguma forma segura, rápida e eficaz. Mas esse é o tema do próximo vídeo. E se você ficou com alguma dúvida em relação de algum dos temas abordados no vídeo de hoje, deixe seu comentário aqui embaixo. Eu vou ter o maior prazer em te ajudar. Tchau, tchau.